Que a si lhe mete nojo, Val. Eu não disse meter nojo. Disse, disse. Eu disse que estava mucoso. Mete nojo, foi a expressão que usou. Quando? As atitudes. Ah, as atitudes eram? Eram as atitudes, sim. Ah, ok, ok, ok. Estava-me a referir a outra imagem. E se isso deve ter sido quanto ao facto das provocações que nós vimos ali, eram bastante evidentes. Eu tive que, durante o anexo, eu estive doente. E levar com isso ainda foi pior. E tive que apontar ao André umas duas ou três vezes esse tipo de provocações que ele me fazia. E ele não as conseguia ver. Mas o Nunes disse a alguém que já não se pode sequer ver. É isso que acontece consigo em relação ao André? É, é. Eu acho que ele nota isso. Acho que ele nota isso, que para mim é bastante difícil lidar com ele neste momento. Não sei se a máscara caiu, ou se só agora é que a meteu. Mas qual era a máscara e caiu porquê? Era a máscara de quê? Não sei porque é que o André mudou de postura esta semana. Pelo menos para comigo. Não sei se ele achou que precisava fazer algo mais no jogo. Mas correu-lhe mal. Pelo facto de quinta-feira não ter ido lá. Não sei. Isso também... Eu estava-me a referir quando disse que me dava goza. Também pode ver por um lado contrário. Correu bem. Foi o primeiro salve esta noite. Sim. Mas quinta-feira também certamente que era importante para ele. A mim deu-me goza eu ir e ele não ir. Depois de uma semana em que fui provocado à força toda. Mas foi provocado de que maneira? Mas está. Nós vimos nas imagens. Primeiro foi... Então deixe-me perguntar a outra pessoa. Jéssica, foi provocado de que forma? A Cristina não estava no anexo. Mas pelo que eu soube, foi a dinâmica dos champôs. Foi ali a imagem dele gozar da maneira como ele fala, como ele se expressa. E também foi, pronto, o mesmo assunto de sempre, não é? Do Francisco e da Jéssica. Mas é sempre o Francisco que é metido em causa e nunca a Jéssica. Portanto, chega um ponto que percebo claramente o lugar do Francisco. Mas assim, alguma vez sentiu que o André estava a provocar? A mim? Sim. A mim não. A mim, eu aqui nesta casa nunca senti provocada por ninguém. Muito medo pelo André. André. Cristina, eu queria esclarecer que isto vem de uma situação em que o Francisco nunca gostou do que viu no BB Play, de uma opinião minha em relação ao jogo dele. E que eu dou-lhe razão no sentido em que não lhe disse a opinião a ele na cara. Aí dou-lhe razão. Agora, por ter essa opinião, não lhe posso dar razão. Porque é a minha opinião em relação ao jogo dele. Eu depois, logo no anexo, tento falar com ele para esclarecer as coisas. Ele sentiu que eu provoquei quando imitei e no discurso estava a fazer. Mas a minha intenção era resolver as coisas com ele. Depois, no anexo, também me senti provocado por ele numa ou noutra situação. Numa delas, a IAS até lhe disse, olha, não queiras ser provocador. Portanto, a provocação foi mútua. E naquela situação em que eu despejo o shampoo, o próprio diz, olha, despeja logo todo. E eu realmente despejei. E pronto, vem aí de pequenas situações, mas parte de uma opinião que eu tenho em relação ao jogo dele. Olha, a esse teu discurso, o Monteiro, a Joana e o Val fartaram-se de rir. O que é que diz, ou o que é que quer dizer, quando diz que o André é dissimulado, Monteiro? É rir para não chorar. É exatamente isto. Quer dizer, ele está ali a ter uma conversa com alguém que está visivelmente chateado. E a maneira de resolver as coisas é imitar essa pessoa, a fazer os gestos, a maneira como se fala. Portanto, toda a gente, quando quiserem resolver problemas, imitem a outra pessoa que vai sempre correr muito bem. André, quando fez aquela imitação, ou mudou um bocadinho a voz, o que é que queria fazer com aquilo? Não tenho muito a dizer, Cristina. Claro que não era provocação nenhuma. Aquilo num discurso, não sei, sai naturalmente. É tanto que eu disse logo, não estou a gozar contigo, não sei. Então pediste-me desculpa várias vezes porquê? Então, se não foi por causa da provocação, tu próprio admitiste que foi uma provocação, que dava para perceber aquilo como provocação, então... Não, eu peço-me desculpa por tu te sentires ofendido. E eu sempre disse que não fiz para provocar, sempre te disse. Sempre disse que não fiz para provocar, sempre. Então tu imitas uma pessoa simplesmente porque faz sentido para resolver as coisas. E quando há pouco disse que ele lhe mete nojo, também não foi uma forma de o provocar. O André também não se pode sentir ofendido. Mete-me nojo que me provoca, quando eu não fiz nada para isso. Mas vocês estão a onda na creche? Estou a onda para ser provocado por não ter feito nada. Lá está, estou a tentar resolver as coisas, ele está a tentar justificar e de repente começo a me imitar. Estamos a onda. Isso é que parece que estamos na creche, para imitar alguém. Ação gera reação, Cristina. Portanto, aparentemente que o André se sente provocado, foi porque o Francisco Vald foi provocado. O Francisco Vald é uma das pessoas aqui na casa que nunca provoca ninguém. Ele é muito brincalhão, sim senhora. Mas para provocar... Sim, por acaso, é muita piada. Mas para provocar alguém é preciso ele sentir-se provocado. Mas obrigada por isso rirem. Eu já aí regresso que eu agora quero perceber porque é que houve aqui risos no estúdio. Até já, até já. E aí E aí E aí E aí E aí